Oração da Manhã, com Moreno Meus queridos amigos e amigas, terça-feira, dia 27 de fevereiro 2024 Convido você para mais uma vez orarmos juntos, para mais uma vez falarmos com Deus Peço a você que compartilhe essa mensagem de fé com aquela pessoa que você conhece que está precisando de oração Peço a você, se puder, feche os seus olhos, ore por essa pessoa Vamos falar com nosso Pai Senhor, aqui estamos nós na Tua presença mais uma vez Para primeiramente agradecer Agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde Em nosso nome, em nome de todos nossos irmãos e familiares, Senhor Amado Pai, em nome do Vosso Filho Jesus que deu a vida para salvar a humanidade Pedimos pelo Teu milagre Pedimos pela paz, Senhor Pelo fim das guerras Pedimos, Senhor Que haja mais simpatia, mais tolerância Que haja mais respeito uns com os outros Ó Senhor, que o nosso mundo seja transformado em amor Que os corações que carregam ódio sejam esvaziados desse sentimento tão ruim E sejam preenchidos pelo mais rico sentimento que é o amor Pedimos, Pai E lhe agradecemos Por tudo que nós vencemos para chegar até aqui Todas as lutas que nós superamos E que esse dia Seja um dia de vitórias para todos que passam por um momento de luta Que esse nosso irmão, que essa nossa irmã que está passando Por um momento de turbulência Que jamais perca a fé Que jamais deixe de acreditar Que o milagre vai chegar Que a vitória está chegando E você, meu amado irmão, minha irmã em Cristo Diga A minha vitória está chegando A minha vitória está vindo em nome de Jesus Em nome de Jesus eu vou vencer Fale com fé Seja positivo Acredite Com fé a gente vence Com fé você vencerá Seja qual for a sua luta Você não está sozinho Deus está contigo Porque Ele te ama Ele não te abandona nunca Não esqueça Deus está contigo